Fala aí galera, mais um vídeo do canal do Renka Gamer e hoje estou de volta com mais um episódio de Horizon Zero Dawn E hoje estou aqui parando no meio desse... meu Deus do céu... Ah, aqui só a cabeça larga, meu irmão do... tudo bem No meio desse projeto de deserto... Não né, é um deserto muito maneiro, porém meio perigoso Mas estamos aí na batalha, ali tem plantinha de cura Rapaz, estou com essas plantas já Opa Droga, precisava de um guaxinim Ali, aquilo ali é um guaxinim, né? Raposa também Um barulhinho meio esquisito Estamos em... essa missão que nós vamos fazer agora é descobrir como que a irmã do Erend foi assassinada A Ursa Que Loi iria conhecer e não teve oportunidade de conhecê-la Não... É o Erend E ele está em perigo Elimine as mágicas Ok Engalhador Quero converter uma delas Porque aí vai ser mais divertido Porque aí vai ser mais divertido Anotamento de sinal Fugir é morto Quero converter um galhador E aí ele vai me ajudar na porrada O problema é pegá-lo Agora ele vai me ajudar Ok Obrigado Obrigado meu guardador Obrigado por matar todo mundo e não deixar nada para mim Vou guardar para a viagem Ainda bem que acabou Valeu pela ajuda Ainda bem que acabou Como é que eu tenho os utensílios pra pegar? Depois a gente conversa. Vem cá, quero falar com você. Vou esperar. Anda, tá esperando o quê? Tá bêbado. O que foi? Não quer conversar? Ah, fala. O que você tá fazendo aqui sozinho? Onde estão seus homens? Não vou arriscar a vida deles. Eu não me importo de botar meu couro inútil na reta, mas o deles sim. Lamento ter metido você nisso. Tudo bem. É um dia como qualquer outro pra mim. Acordar, abater umas máquinas, caçar uns assassinos. Certo. Eu odiaria te ver num dia agitado. Que tal começarmos? Conte-me o que aconteceu com a Ursa. Comece do princípio. Ninguém sabe ao certo. Ela partiu no meio da noite com alguns dos melhores homens. Os melhores? Mas ela não levou você? Não. Eu andava bebendo muito. Talvez ela achou que... droga, sei lá. Que eu não daria conta. A busca encontrou os corpos no dia seguinte e os corpos de covardes dos Carja da Sombra. Era uma emboscada. Os Carja da Sombra são animais. Eles bateram tanto nela que nem podemos mostrar o rosto no funeral. Eu sinto muito, Erend. É. Bem... Quando eu achar os soldados que fizeram isso, eles também lamentarão. Por que os Carja da Sombra fariam isso? Porque nos odeiam. E a Ursa acima de todos. Ela uniu forças com a Vod para expulsá-los de Meridiana. Eles ficaram se recuperando por uns dois anos, mas... Enfim encontraram um jeito de se vingar dela. Tem alguma ideia do motivo dela partir no meio da noite? Não. Mas deve ter sido urgente. Uma mensagem? Avisos de uma nova ameaça dos Carja da Sombra? Eu não sei. Tem certeza que você está bem? Bem, estou sóbrio, então... Não. Bem, ao menos está pensando com clareza, não é? Não vai se acostumar. Entendi. Leve-me aonde encontraram ela e farei o que puder para ajudar. Aqui, me siga. Vamos nessa, então. Por que a Ursa viria até aqui de tão longe? Eu não sei. Não faz nenhum sentido. O território é dos Carja da Sombra? Não. Eles violaram o cessar-fogo assim que pisaram na fenda. Quase lá. Quase lá. É isso. O lugar onde aconteceu a emboscada. Nossos soldados vasculharam o local, mas talvez esse seu artefato consiga achar uma pista ou sei lá. Talvez. Tenho que achar os desgraçados que fizeram isso. A gente não trabalha com talvez, amigo. Deve ser a armadura dos Carja da Sombra. Uma lança dos Carja da Sombra. Estranho. Estranho. Sem nenhum arranhão. Perfeitamente afiada. Nunca foi usada. Essas mochas de sangue não são poças ao redor de cadáver. Flechas espalhadas por ali. Parecem marcas de algo que foi arrastado. Parecem... borrões. Parecem novas. Não foram disparadas. Alguém... removeu um corpo por aqui? O que está vendo aí? Esse sangue forma uma linha. Como se tivesse escorrido de algum lugar. Uma carreta? Viu? Rastros. Não. Eu acho que alguém moveu os corpos pra cá. Depois os espalhou pela área. Espera. Está dizendo que os corpos achados aqui vieram de outro lugar? Mas por que os Carja da Sombra fariam isso? A essa altura? É possível que os Carja da Sombra não tenham sido os responsáveis. É óbvio que foram. Bem, vamos seguir esses rastros e descobrir. Hum... Talvez eu concorde com a Eloy mesmo. Pra quem vai duvidar da Eloy? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Nem pegar não, mas já estava ali. Eu me lembro dessa missão... Eu lembro quando eu a fiz... ...eu acho que não vai ter em algum lugar legal. Eu não lembro bem, mas eu lembro o que eu fiz. Eu entendo que teria um Ursa morta, mas uma emboscada falsa. Tem mais coisa por trás disso, e nós vamos descobrir. Eles não são Garja da Sombra. Eles são da minha tribo, os Ossaran. É assim que seu povo costuma dizer olá? Olhem aqui! Merda! Bem, acho que dar aqui não seja uma palavra de foda. Pertilhe! Não, 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 não! O que é isso? Acho que está invocando máquinas. Prepare-se. Socorro! Esse é um demônio perto de mim. Para que a dele é fogo, para que a dele é fogo. Esse é um bicho do nada. Socorro! 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 Ocon que eles viram isso! Vamos lá. Drogas, é na hora que pegar o item. Devastador. Eu jurava que era um... bem encerrado. O que são essas tiras de couro? Quanto sangue... Essas rochas foram estilhaçadas. Parecem armas da vanguarda. Parece que dá pra acoblar um equipamento em cima dele. Muita gente morreu aqui. Foi um massacre. Tiras de armadura. Cortadas com uma faca. E uma pedra manchada de sangue. Alguma coisa atingiu essas pedras. Algo que eu nunca vi antes. Não tem sangue nelas. Os homens de Ursa não contra-atacaram. Ali, perto do tripé. Uma bateria usada. É o capacete da Ursa. Achei que tivesse morrido lá embaixo, mas... Deve ter sido aqui. Tanta... Enganação. Pra quê? Parece que é só pra me torturar. Tenho uma teoria. Mas requer um pouco de imaginação. Obviamente suas teorias são melhores que os fatos dos outros. Tá bom. Acho que os Oceurã atacaram Ursa e os Homens Bela com uma nova arma. Eles montaram a arma naquele tripé ali. Ela dispara ondas de força. Talvez som. Acho que até partiu as pedras ali. Talvez ela paralise as pessoas em vez de matá-las. Ela derrubou a vanguarda bem ali. Sem sangue nas armas. Sem luta. Pra que paralisá-los pra depois matá-los num lugar diferente? Tentavam esconder algo. Olha ali. Sangue na pedra. Que usaram pra esmagar a cara da Ursa. Ou de outra pessoa. Essas tiras de couro foram cortadas. Parece que tiraram a armadura de alguém. Não. Não pode ser. O corpo dela foi enterrado em Meridiana. Eu o vi. Você disse que tava irreconhecível. Talvez tenham botado a armadura dela em outro corpo. Alguém com o mesmo porte. E o mutilaram pra parecer qualquer outra pessoa. Até a Ursa. Volte pra Meridiana. Dê outra olhada no corpo. Se for mesmo a Ursa. Então eu errei. Mas acertei. Então minha irmã pode estar viva. Eu estou indo. Me encontre lá quando puder. Parece que tem areia sob a minha pele. A missão acabou. Ok. No próximo vídeo então. Vamos atrás da Ursa. No próximo vídeo só. Só preciso achar uma fogueira. Ok. No caminho pra. Encontrar a Ursa tem uma fogueira. blog. E aí. Aqui. Terminar o vídeo por aqui então É isso galera, fim do vídeo Curta, compartilhe, divulgue mais seus amigos Me siga nas redes sociais Não esqueça de se inscrever no canal E é isso, um beijo no coração de vocês E até o próximo episódio Valeu